Vale a pena assistir, sem spoiler, você achar o arco do Incidente Shibuya de Jujutsu bom? Cara, sem spoiler, assim, eu não sei o final, eu tô lendo de acordo com a Panini, não chegou no final ainda, não li o volume 16. E cara, teve volume 15, eu dei umas 4 arrepiadas, sem spoiler, então, aconteceu uns negócios que... Rapaz, o editor, o editor, ele vai rir aqui no meu ponto aqui agora, o editor, quantas vezes eu tô folheando o mangá que eu falo assim, meu Deus do céu, e abre aquela página, aquele spoiler louco, aquele pulando morrendo, e o editor mete uma tarja lá, bota... Ele entende a galera aí que às vezes não quer spoiler, ele escreve lá spoiler, galera, porque eu tô folheando pela primeira vez, como eu disse aí, eu abro o vídeo pela primeira vez, então, é legal. Mas tô amando, tô amando o Incidente Shibuya, tô amando. Galera, vou ler só mais uns 3, 4 comentários aqui, e vamos finalizar, né, vamos pra 2 horas. Vamos pra 2 horas, editor, 2 horas, muito obrigado, vou continuar aqui, pra finalizar. Você gosta de Rangers? A Ordem dos Arqueiros? Tô no livro 6. Cara, eu li o livro 1, adorei, achei fantástico, mas não tive a oportunidade de ler os outros, ó, fantástico. Tá no volume 6, e eu conheço pessoas que já tá bem mais na frente, só elogios. Mas eu fico preso aí a tantos mangás pra ler e tal, e o trabalho, né, que eu não dei conta ainda, mas acho muito bom. Nicolas, eu já tentei assistir, ler One Piece, mas sempre acabo dropando por causa do Usopp, que ódio dele. Cara, não faça isso, o Usopp, ele vai te surpreender na série ainda, vai te surpreender na série. Ele, ele é um alívio cômico, ele é a parte humana, escuta essa, ele é a parte humana da série. O Luffy é super forte, determinado, o Zoro é poderoso, determinado, o Sanji, todos são decididos, sabe o que quer, entendeu? É, consegue superar poderes maiores, o Usopp não, o Usopp é humano, cara, o Usopp tem medo, o Usopp é fraco. Mas ele, ele consegue ter plot twists, o Roda é muito inteligente, né, faz situações de reviravolta, onde o Usopp faz a diferença no arco. Você sabe que tem momentos na vida que super força, super poder, super determinação, isso não vai ganhar tudo, você tem que ter o lado humano, e o Usopp entra aí, então, tem arcos e arcos, que ele é fantástico. Dropa não, cara, é uma série muito boa, séria muito boa. Douglas, como não gostar de reis do arqueiro, excelente, sim, cara, fantástico. Lucas, tá difícil de manter as coleções com o atual valor no Brasil, muito difícil. Eu tô falando aqui que eu tô adorando quando atrasa um volume, porque aí eu consigo pegar outro. Cara, tá muito difícil. O pior, não é só isso, é você ver 12, 15 coleções e falar, nossa, eu queria esse, queria esse, queria esse, queria esse, escolher uma e comprar. Isso é o mais difícil, galera, isso é o mais difícil. Quem tiver oportunidade, garanto volume 1, muitas coleções esgotam. Valeu de volume 1. Iniciar o dia é bom demais, olha aí, ó, quem foi? Lucas Henrique Bahia, ó, mais um fã das antigas. Quantos anos você tem, Lucas? Você é das antigas, hein, Iniciar o dia, é fantástico, cara. Eu arrepio naqueles rachas lá de montanha. Cara, Iniciar o dia lendário, rachi, rachi roku no monte aqui, né, isso, cara, você é dos meus aí, ó, galera. Quem não conhece Iniciar o dia, corre atrás. É muito top, cara, é muito top mesmo. Aí o Douglas também, pô, então, ó, lembrei um aqui da velha guarda pra galera. E aí, vocês queriam o mangá no Brasil também? Era um mangá que eu compraria, com certeza, com certeza.